Você quer aprender a desenhar e fazer desenhos sensacionais, assim como eu e muitos desenhistas aí fazem? Então eu quero te convidar pra fazer parte da minha turma no curso desenhopariniciantes.com Esse curso é o curso mais completo para pessoas que estão querendo aprender a desenhar e pessoas que querem aperfeiçoar o seu desenho. Então clica no link aqui embaixo que eu preparei um vídeo pra você, pra você mesmo, que quer começar hoje a desenhar. Clica no link aqui embaixo. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem falou é o Guilherme Calderaro. E pra gente terminar esse mês de parcerias aqui, pra gente fechar com chave de ouro, a minha grande amiga Mayara Rodrigues. A gente vai fazer com o tema Kimetsu no Yaiba. Você quer ver o meu desenho primeiramente? Fica aí que eu posso confirmar pra vocês que o desenho ficou muito bom. Quem é da família aqui do canal, já sabe combinar. Primeiramente, inicia logo o vídeo já com like, você fica garantido. Você pode assistir tranquilamente, não vai esquecer de dar o like. Tá vindo pelo canal da Mayara? Seja bem-vindo, comenta aqui embaixo, vem pelo canal da Mayara que eu vou dar bem-vindo para todo mundo, ninguém vai passar despercebido aqui, tá bom? Minhas redes sociais vão estar aqui, Facebook, Twitter e Instagram. É muito bom você estar acompanhando. E no final do meu vídeo, eu vou falar uma coisinha pra vocês que vocês têm que fazer, tá bom? Então fica com o vídeo aí. E no final do meu vídeo, eu vou falar uma coisinha pra vocês que vocês têm que fazer. E no final do meu vídeo, eu vou falar uma coisinha. E no final do meu vídeo, eu vou falar uma coisinha pra vocês que vocês têm que fazer. Tchau. 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 E aí gente, daqui tá meu desenho, essas três personalidades do Kimetsu no Yaba. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei pra vocês, deixa o like no começo, caso você esqueceu. Não esquece, não sai desse vídeo sem deixar o like, porque isso me ajuda muito. É novo, mais uma vez também lembrando, like, inscreva-se, ativa o sino que você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Quer ver o vídeo da Mayara, ainda não viu, vai tá aqui na descrição, vai lá no canal dela também, possível, se você não conhece. Como é que assim você não conhece? Vai lá, fala lá, vem pelo canal do Guilherme, comenta lá o que você achou do desenho da Mayara, porque com certeza ficou incrível, como sempre. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, minhas redes sociais estão aqui e até o próximo vídeo. Tchau.